Manuel Sousa Lima, conhecido como Manuel Lima, nascido em 8 de setembro de 1950, natural de Laranjeiras, na zona rural de Buritimbrado, Maranhão, aos 6 anos de idade, migra para o povoado de São Domingos, Maranhão, e teve uma forte ligação com a agricultura e também com a pecuária. Trabalhou diferente, onde produziu e vendeu abacaxi e cabelaranja em algumas cidades do estado e até mesmo exportou para fora do nosso estado do Maranhão. Em seguida, vindo a trabalhar como taxista na Praça Getúlio Vargas em 1979, ele casou-se com França Inice Ferreira Mota Lima, com quem ele tem 3 filhos, um falecido aos 8 anos de idade, 2 vivos e também uma filha adotiva. Em 1996, ele se elegeu a veia boa aqui em São Domingos, obtendo 495 votos e reeleito em 2000, com 611 votos. Faleceu no dia 9 de abril de 2009, vítima de um trágico acidente, deixando um grande legado. Um homem, imenso caráter, pai, amigo, irmão, esposo e também avô. Eu quero que todo mundo receba com o Salva de Palmas agora, a doutora Marquilene Mota Lino dos Santos, representando a Praça Manuel Lima, homenageada com o nome de seu pai para receber a lembrança e também facultamos a fala. Salva de Palmas agora, a doutora Marquilene Mota Lino dos Santos, representando a sua primeira dama, Salva de Palmas. Boa noite a todos. A doutora Marquilene Mota Lino dos Santos, representando a sua primeira dama, ao nosso vereador, Grais Patrônio, e a todos os vereadores, ao secretário de Saúde, Cláudio Medina, a Rosa Elanis, secretária de Rio, que estruturou todos os artes que participaram. Para que se realizasse esse evento hoje, para a homenagem e reconhecimento da memória do meu pai, Manuel Souza Lino, popularmente conhecido como Manuel Lima. Digo, meu pai, homenagem, fruto do homem, onércio, íntegro, de caráter simples, generoso e de um coração grandioso. Um pai, um filho, um esposo exemplar, e que fez sua história de honra nesta cidade e nesta terra. E eu digo, como filha, eu só tenho a agradecer pelos ensinamentos e pela maior e melhorança que ele poderia deixar a minha e a minha irmã, que foi a nossa formatura. E eu digo, meu pai, a sua luta valeu a pena, porque ele foi realizada. E eu continuarei honrando tudo o que o Senhor me ensinou, amar e cuidar do próximo. Meu pai, Manuel Souza Lino, Manuel Lima, minha admiração e minha inspiração eterna. A minha estrela, a minha estrela, a minha estrela, que nunca deixará de brilhar. Meu Deus, obrigada a todos.